O sol a pino, o andar tranquilo e a meninada jogando bola. Num sossego típico de interior, o que é novo é bem-vindo. Por essas bandas, ninguém faz cerimônia. Você gosta de novidade? Sim. Por que novidade é bom? Porque sempre você encontra as melhores coisas, né? Novidade, você diz, opa, aquela coisa ali é legal, então é muito bom. Eu gosto de novidade. Tem a ver com desafio e estimula a gente. Desafio, novidade, tem tudo a ver com o novo projeto da TV Paranaíba. E para falar sobre ele, percorremos mais de 100 quilômetros. Para ser mais precisa, 130. A TV Paranaíba sempre esteve aqui, em Itu e o Taba, no Pontal do Triângulo. E a partir de agora, teremos uma equipe fixa, contando tudo o que acontece aqui na cidade e também nos municípios vizinhos, no Pontal do Triângulo Mineiro. Rafael Ribeiro é natural de Brasília, mas já mora em solo mineiro, tem tempo. Não ganhou sotaque, mas aqui fez amigos, estudou e exerce a profissão de jornalista desde 2013. Antes de TV, trabalhou em rádio. Deixou o Patos de Minas no Alto Paranaíba. E agora, veio reforçar o time da TV Paranaíba, na terra do Rio Tijuco. Motivo muito preciso é o sonho de trabalhar na TV Paranaíba. É um sonho que está se realizando agora, depois de vários anos de faculdade, de treinamento, trabalhando em outra casa e agora realizando esse sonho que é trabalhar na TV Paranaíba, que é um fenômeno em toda a região, cobre toda a região. E agora é nessa cidade maravilhosa, né? Ela é uma cidade que a gente chegou e já foi acompanhando o movimento agropecuário, de desenvolvimento, de muita cultura, de um povo que recebe com um sorriso no rosto. E que se você vai em uma padaria, as pessoas já sorrim para você, já te atende bem. E se você anda na rua, você já sente essa receptividade maravilhosa que é do povo tijucano. Ituiutaba tem mais de 100 mil habitantes. É referência para 21 municípios da região, seja no comércio com dois centros de compras, 1.200 lojas de varejo, 30 supermercados, 3 atacarejos e 13 agências bancárias. Ou no segmento de indústrias multinacionais, na área de alimentação, como bebidas, laticínios, sementes e carnes, de café e usina de cana-de-açúcar. No setor de serviços, 17 hotéis, 233 bares e restaurantes, 126 construtoras e 8 empresas de arquitetura e engenharia civil. Na saúde, 4 hospitais, 14 clínicas e mais de 500 profissionais atuando. Quando se fala em educação, Ituiutaba também vai se destacando. São três universidades públicas e uma particular. Vocês estão chegando na melhor hora possível. A TV Paranaíba vai ter a chance de mostrar para o Brasil e para o mundo o que é o Pontal Mineiro e Ituiutaba inserida nessa região rica. A última fronteira agrícola do sudeste. Então nós temos uma capacidade de aumento de produção de cana, laranja, soja. Temos uma região grande, vasta, com capacidade de desenvolvimento econômico para agregar no Brasil. E tenho certeza, vocês vão poder mostrar isso através das lentes da Paranaíba. A cidade que desponta em desenvolvimento econômico, no conhecimento, no bem-estar, não esquece a história e preserva a tradição. Esta é a Fundação Cultural de Ituiutaba. Uma vasta programação, literária, teatral, esportiva, é oferecida à população. Tudo montado para atender adultos, jovens e crianças, no espaço de muito verde que fica no bairro Natal. Conversamos com o presidente da Fundação sobre como a divulgação de tudo isso ajuda na formação pedagógica, na saúde mental, na saúde física das pessoas. Com a chegada da TV ao município, mais caminhos para que a região conheça o que é oferecido aqui. Nós sabemos da importância do Pontal do Triângulo e a importância de Ituiutaba dentro desse contexto micro-regional. E o canal Paranaíba atinge todo o estado de Minas. E nós sabemos que Minas Gerais é como se a gente estivesse em um país. Então, é importante a gente ter um canal e a gente tem muita coisa, não só a nível cultural, mas a questão econômica. E essa diversidade crescente em Minas é importante. Então, eu fico feliz. Sejam bem-vindos. Eu fico muito feliz com essa notícia. É importante para nós. É importante para a população de Ituiutaba, porque a gente vai integrar a cultura, nós vamos integrar todos os movimentos, também ligado à questão educacional, esportivo, de lazer. E eu tenho certeza que vocês serão nossos parceiros. Nossa equipe também esteve com quem é responsável pelo combate à criminalidade e pelos projetos de segurança. E já adiantamos a proposta da Polícia Militar de Ituiutaba para ampliar as áreas de monitoramento e dar mais tranquilidade aos tijucanos. Nós apresentamos para a Prefeitura um projeto de expansão do olho vivo para outros centros comerciais de Ituiutaba, acerca de todas as entradas e saídas, acerca digital, que a gente fala. E apresentamos também um projeto de criação de vídeo monitoramento na zona rural. Então, na área urbana serão mais 37 pontos de vídeo monitoramento em centros comerciais, principais entroncamentos de vias e entradas e saídas. E na área rural serão aproximadamente 35 novos pontos de vídeo monitoramento nas vicinais mais movimentadas, nos entroncamentos de estradas rurais mais movimentados, em locais que necessitam dessa vigilância constante. Pelas ruas, já tem gente sabendo que a TV Paranaíba está na cidade. E acolhedor como só, o morador já manda o recado para a nossa equipe. Afinal, o município que vai se desenvolvendo ainda mantém bons hábitos de receber bem quem aposta nesse povo que sempre vai em frente. Nossa, bom demais. Fico contente, né? E a gente é comerciante, vai lá na história fazer propaganda. Obrigada! Obrigada!